MÚSICA Localizado a 500 metros da Praia da Granja e a 300 metros da estação de comboio. Este empreendimento é composto por um estabelecimento comercial e três habitações, sendo elas dois apartamentos T2 e uma moradia térrea a necessitar de obras. MÚSICA Conta também com um projeto aprovado para 11 apartamentos T1, um apartamento T2 e dois espaços comerciais. Uma excelente oportunidade de negócio. MÚSICA 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 MÚSICA